Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Cindy Castilho, Vitaçal, Cindy Porangaba, Melori Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Quinta-feira, dia 3 de dezembro, iniciamos mais essa edição do Terra Pecuária, falando de um remate que será neste sábado. É a liquidação Nelore Cristal. Mais detalhes com a Isa Borges. Como se forma um cristal? Como se lapida algo tão sólido de faces que juntas transcendem brilho e beleza? Na Nelore Cristal é assim que se produz cada animal da marca PVB, joias raras do selecionador Pedro Venâncio Barbosa, transformando a evolução genética presente em cada indivíduo em uma pedra preciosa, que ganha vida nos troféus incontáveis, no biotipo da raça e no trabalho incansável de uma equipe que se dedica com muito amor aqui na Fazenda Poço Danta, em Pará de Minas, a quase 90 quilômetros da capital Belo Horizonte. O mês de dezembro traz um grande presente para os investidores da raça Nelore. É a liquidação da Nelore Cristal. Gilmar, são aí 18 anos de grandes investimentos em famílias muito importantes do Nelore, né? Sem dúvida nenhuma. O Pedro sempre investiu no quinto e melhor na raça, né? E por isso fez um dos melhores gados do Brasil. investimos em vacas consagradas, boas produtoras. Então, culminou com esse sucesso que foi a criação do Nelore Cristal durante esses 18 anos. E assim, falando em termos de critérios, pressão de seleção, o que era importante para que uma fêmea permanecesse no plantel e um macho também permanecesse? A gente sempre pressionou muito fertilidade e habilidade materna. Esses eram os pontos principais que a gente trabalhava aqui na Cristal. E junto a esses animais bem conformados, muito de raça, com bons aplombos, a gente buscava o ideal, aquilo que a raça no momento precisava e preconizava. Esse era o intuito da Cristal, mas um norte bem definido, muito leite e muita fertilidade. Que animais que a gente pode relembrar aí nessa trajetória, né? Que deixaram seu nome marcado e que contribuíram com o desenvolvimento dessa genética? Citar alguns exemplos. Grandiosa, a mina, que são vacas conhecidas no Brasil, produtoras de grandes campeões nacionais, descendentes dessas vacas que se tornaram, se sagraram campeões nacionais. Então, o Pedro sempre caprichou no que tinha de melhor. Ele sempre buscava o que melhor representava a raça e os melhores animais do Brasil que o Pedro investiu durante esses 18 anos. Cada lote disponibilizado vai com a chancela da ABCZ e a avaliação do PMGZ, reforçando ainda mais a consistência dessa seleção premiada, que está colocando em remate grandes nomes. O Nelore Cristal, nessa liquidação, está liberando toda a sua genética, a melhor genética da raça Nelore, porque a gente sempre participou de pistas, estando entre os melhores criadores. E no decorrer desse projeto, a gente teve vários animais premiados, sendo inclusive premiados pelo ranking da CNB. Pedro Fernandes também foi premiado pelo ranking Melhor Criador de Ouro, Melhor Expositor de Ouro do Estado de Minas Gerais. Então, ele tem, assim, animais de alto valor genético. Vem aí um verdadeiro desfile de beldades da raça. Barrigas de ouro para fechar 2020 com o pé direito. Nós estamos liberando, simplesmente, a mãe da Honda Cristal, que foi a grande campeã nacional em 2018, a Maranida Cristal. Estamos liberando, também, nesse leilão, a mãe do Obama Cristal, que foi o grande campeão nacional em 2017, a Laca da Cristal. E temos outros animais premiados, que foram agora, inclusive, na exposição de Uber Eclândia 2020, que nós tivemos vários prêmios. Então, nós estamos liberando, tanto esses animais premiados, quanto as suas mães. E ainda fêmeas consagradas, como Nostalgia Cristal, Nasca Cristal, Outra Cristal, Ocalina Cristal e muitas outras. Destaque, também, para Passarela Cristal, que foi medalha de prata no ranking ACNB 2016-2017. Tagna Cristal também vem comprovar seu potencial como matriz. Afinal de contas, já foi campeã bezerra na exposição de Goiânia 2018. Outro forte nome é Touda Cristal, da família da Asta, que foi prêmio Novilha Menor na Exposebu 2019, em Uberaba. A nova geração também vem com tudo, já se firmando com apostas certas para as pistas de 2021. Se surpreendam com os jovens e as jovens promissoras desse plantel, como as novilhas Ufa Cristal e Urânia Cristal. Apresentamos também o novilho maior Urucum Cristal, da família da Parla AJJ. E ainda, a bezerra afinada FIV Cristal e o bezerro Vilox FIV Cristal. Eu gostaria, em nome de Pedro Venanço, Nelore Cristal e toda a sua família, convidar todos os amigos, parceiros, investidores, para estarem com a gente no dia 5 de dezembro, a partir das 11 horas, para participar desse grande evento, que é o leilão Liquidação Nelore Cristal, uma genética consagrada. Todas as informações sobre essa baita liquidação no site ou aplicativo da programa Leilões. E nós vamos para os comerciais, mas é bem rapidinho, hein? Não saia daí, já já tem mais terra pecuária. Nesta estação de ponta, utilize, em sua vacada, reprodutores Sindicastil. Resultados comprovados em abates técnicos e pelos programas PMGZ Porte e Leite. Sindicastil, fonte genética do melhoramento da raça Sindic na carne e no leite. CEMEX destaca em Cartago. Cartago é mais do que provado. Pai de inúmeros touros de central e grande produtor de fêmeas eficientes, leiteiras e longevas. Tem mais de 680 filhos em avaliação em 50 rebanhos, o que comprova toda a sua superioridade genética. Filho de remsagres em vaca quark. É destaque nos três sumários da raça. A NCP, PMGZ, sendo top 0,1% no Gene Plus. Sua prova é muito equilibrada, conciliando alto desempenho, habilidade materna, características reprodutivas e de carcaças. Baixe o app CEMEX Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da pecuária nacional. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Muito obrigada a Eduardo Coelho da Genética Aditiva, a seleção que mais vende sêmen de Nelore em todo o mundo. E o nosso destino nesse segundo bloco é a capital do Nortão, a Grande Sinop. Foi lá que Isa Borges bateu um papo com uma turma que realiza no domingo um remate muito tradicional na região. Olha aí! 17 anos de um Tater Sal que tem sua história entrelaçada com a Acre Norte e Sinop. Eu estou aqui com essa turma de peso que acho que tem muito para compartilhar, né? 17 anos, muitos leilões e a primeira pessoa que eu quero falar é você, Martinelli. O primeiro leilão de reprodutores foi o leilão 4 Marcas realizado aqui. Queria que você voltasse no tempo, relembrasse um pouquinho como que foi isso para vocês, né? Pelo que a gente percebe aqui, vocês têm muito engajamento, né? Então, eu acho que é um sentimento de orgulho e hoje olhar para trás eu acho que é ainda mais, né? De ver essas pessoas que se doam em prol aqui, né? Desse Tater Sal e da Acre Norte. Então, Isa, eu quero parabenizar todos os diretores, presidentes da Acre Norte, todas as pessoas que se empenharam, deram de coração, para que o sonho de um parque muito bem feito, muito planejado, tivesse sido realizado. Para nós foi, assim, de muita importância e muito orgulho porque nós estivemos desde o início desse degrau galgado que foi a construção do Parque de Exposição de Sinop. Nós iniciamos lá atrás, há mais de 30 anos, junto com companheiros que estão aqui, o seu comercindo, o Gilberto, o Nelson Keiffer, fazer o leilão quatro marcas, porque nossa região tinha necessidade de reprodutores e ela respondia, porque sempre foram pessoas que tinham interesse em melhorar a genética do seu rebanho. Então, é muito orgulho estar aqui e estarmos agora comemorando o 17º aniversário do leilão, do Tater Sal de Leilões, Valdir Dorne. O primeiro leilão foi um leilão de corte. Foi um leilão de corte. O pessoal não conhecia, não sabia comprar um leilão. Então, saímos eu, o Tomelinho, o seu Gilberto e fazíamos aqui uma peregrinação pelo norte, todinho aqui, batendo porteira, explicando o que era leilão, oferecendo o produto. Galina, você tem seu nome ali naquela placa, ali dentro da diretoria, como um dos membros, e hoje você é presidente da Acre Norte. Então, como que é realizar esse leilão, vai ser dia 6 de dezembro, que coincide com o mesmo dia, vai ser realmente 17 anos cravados. É, eu acho que com bastante responsabilidade e com a gente, bastante inovação. Eu acho que a grande virtude de quem formou Acre Norte é que as pessoas que estão aqui, todas as outras, são pessoas de boa fé. E uma coisa importante que a gente, que eu falo assim, que a gente foi fazendo no decorrer do tempo, foi justamente uma coisa que o presidente atual Galina fala, que é sempre buscar modernidade. Então, de um taterçal simples, sistema arquibancada, criou-se outras coisas. Hoje nós temos um taterçal de eventos, um centro de eventos para leilões, que é um exemplo. Saímos de currais de madeira, de má qualidade, fizemos currais de cano, nos tornamos referência no sistema de currais aí, para outras exposições do Brasil. Esses currais foram construídos, as duras penas, com a receita desses leilões. Eu fui criado aqui dentro do Parque de Exposição, participando sempre no nosso escritório, sempre por aqui do lado também. É quando eu apanhava o pai dele, eu sempre fui criado dentro de leilão. A gente fala, né, quando faz o Integra, que esse negócio do leilão presencial para a gente, que é criado aqui, é volta à memória e poder a segunda, terceira geração do Sinop ver o que foi isso antes, né? Porque hoje praticamente não tem leilão presencial. E os animais que vão vir para esse leilão, com certeza, são fruto de tudo isso. Por nossa sorte, nós temos um companheiro que faz parte dessa integração, que é o Ricardo Nicolau, que faz esses leilões aí, onde nós podemos mostrar o que nós produzimos. Então, cada um traz... E sempre unindo as partes de maneira mais justa. Lógico, não tem outro jeito. Não, você não tem. É com muita satisfação que a Ricardo Nicolau Leilões realiza o 17º leilão de aniversário do Tatersal Valdir Dorner aqui em Sinop, aqui na Acre Norte, no norte do Mato Grosso. E você é o nosso convidado para estar participando com a gente dia 6 de dezembro, a partir das 13 horas, com transmissão do Agrocanal, direto da Acre Norte, em Sinop. Todos os detalhes sobre esse leilão no site ou com a equipe da Ricardo Nicolau Leilões. E eu me despeço por aqui. Muito obrigada pela audiência. E já sabe, eu te espero amanhã, em 19h15 de Brasília, aqui no canal do Boi. Beijo grande para você. Até lá. Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Fazenda Reata Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Cinde Castilho Vitaçal Cinde Porangaba Melore Pintado PO Hélio Correia de Assunção Pecuária Brasil Música 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 Música